E começou aqui na capital a campanha nacional de ranceníase e esta semana serão realizadas várias atividades em escolas municipais para identificar a doença em crianças a partir de 5 até os 14 anos. A campanha nacional de ranceníase e georreumentíase, lançada na manhã de hoje, já mobiliza várias escolas da capital. Realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com as secretarias municipais de saúde e educação, a campanha busca conscientizar a população sobre a necessidade da prevenção e do tratamento das doenças. Cerca de 70 mil crianças devem ser atendidas até o próximo dia 28. Este é o terceiro ano da campanha nacional que visa fazer o tratamento da verminose e combater a ranceníase em crianças da rede pública de ensino. A gente quer descobrir precocemente ranceníase em crianças para tratamento. Uma outra campanha é a geomitíase, que é a prevenção de parasitoses verminoses nas crianças. A ranceníase é uma doença infectocontagiosa que se manifesta principalmente através de lesões na pele. Já as verminoses constituem um grupo de doenças parasitárias intestinais. Nós estamos trabalhando em torno de 236 municípios, com em torno de 2.300 escolas da rede pública, tanto estadual como municipal. Para a identificação dos casos suspeitos, formulários de mapeamento de lesões devem ser respondidos pelos pais das crianças e entregues à coordenação das escolas. Para a identificação dos casos suspeitos, formulários de mapeamento de mapeamento de mapeamento de mapeamento de mapeamento de mapeamento de mapeamento.